Ficou malzão, hein? Acabou o freio! Olha a mira ruim dele, cara. Ficou malzão, hein? Acabou o freio! Vai, delega! Ô delega, delega! Pera, 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 pera! Que ama aquela que tinha aquele barulhinho fino naquela hora, cara? Qual arma? Isso aqui? Ah! Caraca, que isso? Um engenheiro até umas horas, né, cara? Atira no... Poxa! Ai, meu Deus! Cara, eu vou matar vocês, cara. Filho da puta! Cara, se eu tivesse... Se eu tivesse atirado naquele tunel... Aí, delega! Aí, delega, tá bêbado! Tá bêbido! Delega, tá bêb... Ai, ai... Ai, delega! Ai, delega! Vocês estão rindo, né? Nossa! Eu não estou em serviço, verdade.